Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. É um prazer te receber. Obrigado pelo carinho, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Assassin's Creed Codename Jade, o Assassin's Creed de celular mobile que está chegando aí, a gente ainda não tem uma data, mas no último Ubisoft Forward nós vimos algumas informações, inclusive a questão sobre se registrar no teste para quem sabe conseguir jogar o game e mandar feedback para a empresa. Eu tenho visto que bastante gente tem tido dificuldades ao fazer esse registro, então eu estou fazendo esse vídeo mais para poder mostrar mesmo para vocês qual o processo de cadastro, como que funciona tudo direitinho. Mas antes disso, aproveitando que a gente está aqui, né? Vamos dar uma olhada então nesse novo conteúdo, dar uma analisada, ver como é que está o game rapidinho. Não vai ser um vídeo de análise propriamente dita, mas vamos rever o trailer, tá? Legacy It's honoring those that came before us, learning from their triumphs and mistakes To illuminate and hold their stories to the light for all to see. That inheritance of knowledge helps to guide and shape our future. Now it's your turn To build on those foundations And rise to even greater heights To step out of the shadows And then into a vast world To make your own legacy. Cara, isso aqui está espantoso de tão bonito, né, meu? Caraca, velho Tipo, cara, vocês parem para pensar Que isso aqui que a gente está vendo, mano É um Assassin's Creed Para jogar no celular Porém De mundo aberto, cara Isso aqui está tão bonito Está tão bonito Que mais parece aí um jogo triple A da geração passada, cara Tô mentindo? Não tô, mano Olha aqui, ó A gente dá uma olhada aqui no... Olha esses gráficos, velho Quer ver? Aqui, ó Onde começa aqui Praticamente é aqui Que a gente já começa a ver o gameplay, né In-game e tal As capturas Velho, olha isso, cara Isso aqui é completamente Um Assassin's Creed Odyssey Vai, digamos assim É Assassin's Creed Odyssey De... Para Playstation, cara Playstation 4 e tal Xbox One Só que agora no celular Mano, olha isso Eu... A gente só está vendo isso aqui Mas a gente tem visto, né Publicações aí Do Maninho Sidão Do Maninho Lucky Que eles viram o game mesmo lá E... Estão afirmando que está maravilhoso, cara Realmente parece um jogo de videogame no celular E eu não duvido Porque... Olha isso aqui, cara Meu Deus É absurdo Sobre o gameplay Propriamente dito É aquilo, né Ele vai ser um gameplay mais focado Em poderzinho Em magiazinhas É um Assassin's Creed Odyssey Completo, tá Então se você gostava muito Do gameplay De Assassin's Creed Odyssey Com todas aquelas mecânicas De golpes especiais E tal É isso que nós teremos Nesse Assassin's Ó Basicamente Mesmas mecânicas Ó, mano Eu gostei disso aqui, cara Velho Isso aqui é um Assassin's de celular, galera Olha esse aqui, hein Eu não sei, mano Eu acho que pros caras adaptarem Esse jogo Pra um jogo De console Pra uma versão de console Eu acho que é isso aqui, ó É um pulo, tá ligado Porque ele tá muito completo, velho Ele tá muito bonito Qualquer um que vê isso aqui Não vai falar que é um jogo de celular, velho Olha isso aqui Ó, todos aqueles lances de magia Que eu falei pra vocês lá, ó Aparentemente Isso aqui tá muito gostoso De se jogar Ó Ó Esse game Ele não tá com vergonha De mostrar que ele é Algo mais místico mesmo, né E eu quero mostrar pra vocês Deixa eu só mudar a câmera aqui Eu quero mostrar pra vocês Algumas imagens Que eu recebi da Ubisoft Já estão divulgadas Na internet e tal Vocês provavelmente já viram Mas ainda assim Eu quero mostrar Eu recebi elas Antes delas terem sido divulgadas Mas ainda não havia feito Um vídeo sobre esse game, né Antes de mostrar as imagens Propriamente dita, né Deixa eu mostrar pra vocês A questão do Do se inscrever Lá no site Pra que vocês tenham acesso aí Quem sabe, né A jogar o game antecipado Testar Mandar feedback pros caras Esse tipo de coisa Galera Tem um link Eu não sei Cara O YouTube Ele tá complicado Com esse lance de link Sabe Dependendo do link Que a gente coloca Na nossa Bio O vídeo nem Bio não, perdão Na nossa descrição Do vídeo e tal O vídeo Ele nem é publicado Eles bloqueiam E tal Eu vou tentar Colocar o link Do registro No comentário fixado Beleza Se aparecer lá É porque o YouTube Deixou Não deu ruim E só alegria, tá Entrando nesse link Vocês vão parar Nesse site aqui Ele vai estar em inglês Eu tô usando a tradução Do Google Na página aqui E, mano Que linda essa imagem, né É basicamente A imagem que a gente Tá batendo ali Do CG, né Só que Ela está se movimentando Olha os pássaros Passando lá em cima Os bang Aqui se movendo E tal Cara, tá muito lindo Vamos lá Opa Vamos Calma Vamos Devagar Embarque em uma Ele fica mudando, mano Entre na China antiga E viaje por dois É, mano Ele vai ficar Vai ficar pulando Mas aí você vai Pausando o vídeo Pra vocês verem O que que tá Mostrando aqui, tá Bom Pra você se inscrever O que que você vai ter que fazer Obviamente tem um botão aqui Tá vendo aqui embaixo Você vai clicar nesse botão E você vem aqui Em código Beleza Vai ter código e senha Vem aqui em código Aqui em e-mail Obviamente Você vai digitar o seu e-mail Terminando de Digitar o seu e-mail Você vai clicar aqui Na palavra Enviar Vai chegar um e-mail Pra você Com um código Onde você vai digitar Esse código aqui Pra você poder entrar Isso Caso você já tenha cadastro Ah, Calil Não tenho um cadastro aqui Tudo bem Não tem problema Eu venho aqui na opção senha Vou mostrar como que eu Porque eu não tinha registro Beleza Você vai entrar aqui na opção senha Vai colocar o seu e-mail Vai clicar em Registrar agora Quer saber, mano? Eu vou fazer um outro aqui Tá vendo? Clicando aqui em Registrar agora É a mesma coisa Que estava naquela tela anterior Aparece aqui pra você Colocar o seu e-mail Você vai clicar em Enviar Vai chegar um código Quando você digitar Esse código aqui A opção aqui embaixo Continuar Ela vai ficar Habilitada Pra você Quando ela ficar Habilitada Você vai clicar Em continuar E aí ele vai pedir Pra você colocar Uma senha E confirmar a senha Feito isso Pronto Você vai estar logado Aqui bonitinho E vai aparecer uma tela Pra você Grande Dizendo que você já está registrado E aí é só aguardar Prestar atenção nos seus e-mails Aquela coisa toda Eu já recebi O e-mail de confirmação Mas antes Deixa eu só mostrar pra vocês A tela Que vai aparecer pra vocês Vai ser essa daqui Registrado Com sucesso Verifique o seu e-mail Pra obter informações Mais recentes do jogo Vai ter link Aqui e tal Beleza Pera aí Deixa eu ir lá ver o e-mail Agora Olha aí pessoal Esse aqui é o e-mail Que vocês vão receber Quando vocês tiverem a confirmação De que o cadastro Foi feito com sucesso Basicamente é um e-mail Informando pra vocês Que existe um Discord Pra você ir pra lá E tal Que aí você vai ter acesso A algumas coisas Esse tipo de coisa Tá Explore Tá Aqui falando um pouquinho do jogo Pipipi Popopó Enfim É isso aí Beleza Eu vou mostrar pra vocês As imagens que eu recebi A primeira imagem Nova imagem Oficial do jogo É essa daqui Eu vou tirar minha câmera Pessoal Pra não atrapalhar vocês Suami câmera Olha aí Mano Que imagem Incrível Do protagonista Do game Cara Muito lindo E assim como o Odyssey Já que vai estar utilizando Todos os assets Do Odyssey Obviamente O personagem Ele não vai ter Lâmina oculta Tá Enfim Não vai ter Mas ele vai ter Uma Uma Faca Uma espada Uma daga Algo desse tipo Pra Poder usar Os mesmos assets Que usaram Na Cassandra Então tá vendo Eu achei muito bonita A imagem De verdade Tá uma imagem Muito incrível O personagem Tá bonito Velho Tá muito louco A outra imagem É essa daqui Maluco Do céu Olha que coisa Mais linda Velho Muito bonito Né Chega a ser Absurdo Cara De tão bonito Que isso aqui É Velho Olha aí Nós temos Uma clássica Referência Aquela imagem De Assassin's Creed Unity Do trailer Mais clássico Que aquele jogo Tem Onde nós vemos O Arno e os seus Companheiros Olhando o caos Lá embaixo E aqui Pra mim Isso aqui é óbvio É uma referência Tá Eu não sei Quem são Dois desses assassinos Mas um eu acredito Que seja Bom Vamos lá Aqui Esse cara Provavelmente É o protagonista Do jogo Né As roupas Aqui Provavelmente não É ele Esse aqui É o protagonista Aqui do lado A gente tem O que Pra mim É o O Eiyu Beleza O assassino Lendário Lá de Monteri Diorne Da estátua Só que aqui Ele tá com capuz Todos os vazamentos E tal A gente tinha visto Imagens dele Com o cabelão Solto E tal Mas aqui Pra mim É ele Por conta da roupa Não faço ideia De quem é Esse personagem Do canto Mas tá incrível Esse traje Puta merda Tá muito lindo Gostei 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 bastante Disso aqui E por fim Nós temos aqui Um personagem Feminino Também Que eu não faço ideia Quem é Mas também Tá bem estilosa Velho Olha aí Eu achei demais Cara Essa imagem Tá muito bonita A gente vê A gente vê aqui A muralha da China Aqui no canto Todo esse lugar Fechado Bonito Olha a muralha Lá em cima De novo Mano Tá muito bonito Esse aqui Hoje É o wallpaper Aqui do Do meu setup Acho lindo demais E eu acho Que eu vou E eu acho Que eu vou colocar Isso aqui Até num quadro Mano Que tá muito legal Depois nós temos Essa outra imagem Também Incrível Do nosso personagem Protagonista Aparentemente Dando uma olhada No que talvez Seja um vislumbre Já inicial Aqui do mapa Do game Não sei Mas aqui parece Aquelas mesas De arquitetar Como é que fala Estratégias Olha aí Está em altíssima Resolução Obrigado mais uma vez Ubisoft Pelo envio Olha que louco Nós vemos aqui Os personagens Como se fosse De terracota Legal pra caramba Também Mas obviamente O charme Do negócio É o personagem Aqui O protagonista Mano Que lindo Eu não sei O nome do protagonista Eu acho que não tem Você que vai definir Esse nome Eu acredito Não sei Mas depois Eu vou dar Até uma olhada Cara Tá lindo Tá lindo Tá lindo Essa imagem Tá incrível Incrível Depois Nós temos A imagem Mais conhecida Mesmo Ela não Tá em altíssima Resolução Mas beleza É a imagem Do próprio site E do finalzinho Do teaser Também Olha aí Assassin's Creed Codename Jade Muito lindo Muito lindo Muito lindo Deixa eu carregar Aqui Ah Essa aqui É uma imagem Também Tá em altíssima Resolução Ela não Veio Nessa resolução Alta Pra mim Mas aí Eu transformei Ela Dei uma mexida No aplicativo Pra poder Deixar ela Em alta Resolução Bem bonitinho Pra que vocês Possam Usar ela Também Porque eu achei Uma imagem Muito linda E aqui A gente tem Um vislumbre Melhor Da arma Que o personagem Tá utilizando São duas Facas Eu não sei O nome disso Galera Eu não sei O nome de arma Chinesa Mas quem souber Pode falar Aí meu Mas são duas É Duas Como se fossem Duas facas De arremesso Mas olha aí Aí essa daqui Que é uma Concept art Beleza É uma concept art Do jogo Tão inicial Mesmo Que aqui Não tinham Nem imagem Do personagem Fizeram um recorte Bem porquinho Aqui Da Da Cassandra No traje dela De Assassin's Creed Odyssey Apenas eu acho Que pra dar Uma noção De tamanho Beleza Por hora É o que nós temos É o que nós sabemos De novidades De Assassin's Creed Codinome Jade E eu não vou mentir Pra vocês não Eu tô hiper curioso Pra ver como é Que isso aqui Vai rodar no celular Velho Eu não sei Se eu vou usar Algum aplicativo Alguma coisa Pra capturar Os gameplays Do game No PC Eu não sei Eu não sei Nunca trouxe Aqui no canal Jogos de celular Propriamente dito Assim capturando Eu acho que Acho que eu trouxe Um ou dois Mas cara Não lembro nem Qual foi O mequetrefe Que eu fiz Na época Mas vamos ver Como é que vai ser Muito obrigado Você que acompanhou Comigo É sempre um prazer Qualquer novidade De Assassin's Creed Jade Eu vou estar Trazendo pra vocês A gente está Fazendo um compilado Com todas as informações Que a gente tem Sobre o jogo E logo Eu vou estar postando Obrigado pelo carinho Pela força Um beijo No seu coração Até a próxima Tchau